O governo federal anunciou que irá reduzir o valor para carros com valor de até 120 mil reais. A legislação determina que diminuições de PIS com FINS sejam compensadas com corte de gasto ou aumento de arrecadação. Para o economista Pedro Garrido, a medida busca melhorar a produção industrial e as vendas do setor automotivo. É uma medida para tentar melhorar a produção industrial e as vendas no setor automotivo, que tem sofrido bastante com uma redução na utilização da capacidade instalada e também redução no nível de emprego. Então, seria uma tentativa de estimular esse setor que estimularia alguns outros setores da economia brasileira também. Espera-se uma redução de preços para os carros populares. Seria uma medida importante para estimular esse consumo, dado que tem havido um aumento nos últimos anos nos preços dos automóveis, até por questões do mercado aqui e também no mercado internacional, falta de insumos e peças. Anunciado na última semana pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o plano do governo é garantir que carros populares tenham uma maior venda neste ano de 2023. Isso pode acarretar uma queda dos preços, só que precisa haver um certo compromisso de redução de preços, para que a desoneração que vai ocorrer para os montadores ou para os concessionários, do ponto de vista dos impostos, realmente seja repassada integralmente. E aí se teria realmente uma queda considerável nos preços, porque esses impostos fazem diferença na composição do preço dos automóveis, especialmente esses mais populares, de menor potência, que seriam mais acessíveis, mas em função dos preços atuais, realmente estão bastante inacessíveis para a grande parte da população. Beatriz Duarte para a Rede Vida de Televisão.